Salve, salve, seu cachorro, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao Futirinhas. Bom, saiu notícia agora, eu tô me preparando pra ir pro podcast e antes de ir, eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Então, edição no pelo, tá? Na cara, na coragem, aquela coisa, toca e me voe, que você gosta bastante aqui no canal. Então, peça seu like, sua inscrição e ó, vou deixar o link aqui na descrição do ProGo, que é o podcast que a gente vai gravar a partir de hoje, tá? Vai passar aqui no Futirinhas também, mas a tendência é que com os próximos programas passe só no canal do ProGo, tá? É eu, o Pepe, o Castan e o Rogério, então clica aí e vai lá no ProGo já pra você acompanhar hoje, hoje, daqui a pouco, 7 da noite, ao vivo, lá no canal do ProGo e aqui no Futirinhas também você pode acompanhar esse primeiro programa, né? Primeiro não, né? Já é o terceiro programa que a gente tá fazendo, então vai ser lá no ProGo, beleza? Beleza? Deixando o recado aí, vai lá, se inscreve e acompanha, tá bom? Bom, vou falar aí do Vinícius Júnior, tá na capa, você sabe muito bem, saiu no Jornal Esporte, de que o Awali, da Arábia Saudita, junto com o PIF, né, que é o Fundo Monetário Saudita, que é o dono do Awali, junto com os outros três clubes da Arábia Saudita, os quatro grandes, né, Awali, ao Hilal, ao Nasser e ao Etihad, o Awali faz parte desse grupo, a oferta do Awali pelo Vinícius Júnior chegará na casa dos 500 milhões de euros para o Real Madrid, tá? Só pro Real Madrid 500 milhões de euros e, obviamente, o contrato para o Vinícius Júnior de um bilhão de euros por cinco anos de contrato, 200 milhões de euros por ano, o que contemplaria no maior salário da história dos esportes, não da história do futebol, da história de todos os esportes, seria o atleta mais bem pago da história de todos os esportes, cara, é um absurdo a oferta que o Awali vai fazer pelo Vinícius Júnior, tá? O Jornal Esporte diz que o Fundo Monetário Saudita vai fazer essa oferta para o Real Madrid e que ela já está em vias de ser feita, né, e que a tendência é que o Real Madrid balance com esse tipo de proposta. Porém, a gente sabe que a multa recisória do Vinícius Júnior é de um bilhão de euros. E, cara, de verdade, dinheiro não falta para o Fundo Monetário Saudita, tá? Eles podem muito bem chegar nesses valores para contratar o Vinícius Júnior, podem, se eles quiserem, eles pagam essa multa. Agora vai ficar a cargo do jogador, obviamente, né, não só do clube. Por quê? A gente sempre fala, mas não custa repetir. Quando chega uma proposta muito grande na mão de um clube, o clube aceita, o jogador também tem que aceitar, tá? E eu vou dar o exemplo do Mbappé. Na temporada retrasada, no começo da temporada passada, ainda antes do Neymar sair para o Awilau, o próprio Awilau fez uma oferta porque estava uma relação bem estremecida entre o Mbappé e PSG naquele momento. Lembra? O Mbappé estava treinando até em separado, o PSG tinha removido todos os banners envolvendo o Mbappé, das promoções do clube, estava só o Neymar naquele momento. E aí o Mbappé não queria renovar e estava conversando sobre isso. O PSG, pensando numa venda, bom, ele vai sair, a gente não vai ganhar dinheiro, beleza, tira ele de tudo e vamos vender. E aí veio uma oferta do Awilau de 300 milhões de euros que o PSG aceitou. Porém, naquele momento o Mbappé negou a proposta e ele ficou no PSG. E aí ficou toda aquela conversa e acabou ficando. No acordo ali, foi a venda do Neymar para o Awilau. Mas o Awilau tinha tentado comprar o Mbappé e o PSG aceitou vender, porém o jogador não quis se transferir e aí não tem transferência que acontece. Nesse caso do Vinícius Júnior, é a mesmíssima coisa. Caso venha uma oferta que o Real Madrid considere boa e aceite vender, o Vinícius Júnior também tem que aceitar a transferência, tá? Não adianta só o clube querer que o negócio aconteça. Então pode vir até mais do que a multa. Se o Vinícius Júnior não quiser se transferir para o Awali, essa transferência não acontece, tá? Mas como são valores completamente fora da caixinha para qualquer nível de esporte, realmente é uma coisa a se considerar, tá? Eu sei que é um jogador muito jovem, é um jogador de 24 anos, tá? Para um contrato de 5 anos, com o maior salário do mundo, né? Com o maior contrato do mundo. O salário seria igual do Cristiano Ronaldo, porém por um tempo maior, né? Com o maior contrato do mundo. Quem não balançar é complicado. E a gente sempre tenta opinar na parte esportiva, porque na parte financeira são valores que a gente não consegue medir, cara. Eu acho que nem o próprio Vinícius Júnior, mesmo sendo um cara milionário, multimilionário, riquíssimo, não consegue medir financeiramente, tá? É muita coisa, cara. É muita coisa. Não é só a independência financeira. Porque a independência financeira do Vinícius Júnior, ela já aconteceu, né? Ele já é independente financeiramente. Mas seria num nível, assim, de gerações e gerações da família dele terem tranquilidade, né? Tem toda a parte de negócio do Instituto dele, que também ele tem uma visibilidade para isso. E eu acho que nesse acordo teria muita coisa envolvida, não só a parte esportiva de campo, mas também toda a parte de promoção da próxima Copa do Mundo deles, né? Na Copa de 2034, que é a Copa da Arábia Saudita, que eles estão tentando de todo jeito, né? Toda a promoção envolvendo isso. Turismo, Parábia Saudita. O próprio Instituto do Vinícius Júnior também, com uma injeção financeira muito importante. Então, tudo isso, tudo isso, mudaria muito o patamar de transferências do futebol mundial, mudaria muito a realidade das transferências do futebol, cara. Porque se mostra como um destino muito possível para jogadores em altíssimo nível, tá? Mas hoje saiu uma matéria do Vinícius Júnior. Ele deu uma entrevista à CNN dos Estados Unidos, tá? Falando sobre... Assim, ele passa por cima da oferta, mas ele fica muito na coisa de Real Madrid, tá? Eu vou ler a matéria curta, eu vou ler as principais aspas aqui, que saiu no lance também, né? Então, eu vou ler e a gente conversa sobre isso a seguir, né? O desejo da Arábia Saudita em levar Vinícius Júnior para o Awali permanece em alta. De acordo com o jornal Esporte, da Espanha, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o PIF, prepara uma proposta na compra que chegaria aos 500 milhões de euros para contratar a estrela do Real Madrid, cerca de 3 bilhões de reais. No entanto, o brasileiro esfriou os rumores e enfatizou que planeja continuar fazendo história no clube espanhol por muito mais tempo. Em entrevista à CNN americana, ele declarou o sonho de atuar pelos merengues e as ambições para o futuro. Aí abre aspas do Vinícius Júnior. Sempre sonhei em jogar no Real Madrid, então aprecio cada momento como se fosse o último. Todo mundo quer vencer pelo melhor time do planeta e poder jogar com os melhores, marcar tantos gols em tantas finais e ajudar tanto. Apesar de 24 anos, tenho apenas 24 anos e quero continuar assim por muito mais tempo, a fazer história nesse grande time em que jogo hoje. Nem todo mundo tem essa oportunidade, então falo sobre aproveitar cada momento com essa camisa. Vou sempre jogar e estar entre os melhores. Aliás, minto. Vou sempre jogar para estar entre os melhores e a cada dia que passa no Real Madrid me sinto mais confiante. Já ganhei duas Champions e jogo com outros que já ganharam seis. Para estar no mais alto nível é muito mais difícil, então quero continuar nesse nível por muito tempo e poder ganhar tantas Champions quanto Carvajal, Modric, Nacho e Toni Kroos. Vini Júnior também tratou da dificuldade de fazer uma temporada perfeita ao citar a possibilidade de alcançar um feito inédito com o Real Madrid, disputar a Tripsi-Coroa em uma tacada só. Disputar e conquistar, né? La Liga, Copa do Rei e Champions League. A Champions veio primeiro. Vem primeiro, que é a competição mais difícil, seguida da La Liga e da Copa do Rei. Cada um tem a sua própria pressão e o peso da Champions é o que o Real Madrid sempre quer vencer. Não só os jogadores, mas os torcedores também cobram isso da gente, ganhar esse torneio. Mas o nosso objetivo agora é tentar ganhar tudo para o que convertirmos e finalmente poder conquistar essa Tripsi-Coroa. Em caso de acerto com os sauditas, Vinícius Júnior se tornará o jogador mais caro do futebol. Superaria os 222 milhões de euros pagos pelo PSG para contratar Neymar em 2017. Além disso, o atacante receberia um contrato que ultrapassaria 1 bilhão de euros em 5 anos entre salários e bonificações. Bom, eu resumi bem no prelúdio aqui, na introdução, sobre a proposta. Obviamente, em termos esportivos, é meio que você abrir mão, nesse momento, é meio que você abrir mão das competições em altíssimo nível. Já falei em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui também. O que eu vejo para o futebol da Liga Saudita, para a Saudi Pro League, é que eles estão tentando fazer o que o Florentino Pérez quis fazer com a Superliga na Espanha, na Europa, né? Montar uma Superliga de clubes europeus. Obviamente que a Superliga teria um peso diferente da Saudi Pro League, só que eu olho para a Saudi Pro League hoje e vejo neles uma vontade de montar uma Superliga, que seria a Liga do país. Então, seria uma Superliga com vários times muito fortes, com muitas estrelas em altíssimo nível e mostrando uma outra realidade do futebol. Como ali não tem fair play financeiro, você não tem que... Olha, você tem que ganhar tanto para vender e tal, você se coloca com uma super força, uma super potência, paga altíssimos salários, porque dinheiro, afinal, não é problema, e você traz o jogador que você quiser, a partir do momento que os jogadores, tirando essa parte já, olhando para o final de carreira, e já olhando para os jogadores em altíssimo nível, que esses jogadores escolherem a Liga Saudita, a realidade vai ser mudada. E aí o consumo da Liga Saudita vai ser em outro nível. Já existe, tá? Ele já existe, já é acompanhado, já tem aqui no Brasil, né? A gente sabe, o gol te passa a Liga Saudita aqui, inclusive hoje teve o jogo do Cristiano Ronaldo, ele fez gol de falta, né? Então já muda o tipo de consumo, como se acompanha a Liga Saudita. Então é uma realidade que a gente está vendo ser mudada. É uma realidade bem diferente do futebol. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Vinícius Júnior vai aceitar essa oferta? Você acha que o Real Madrid vai aceitar vender o Vinícius Júnior? Eu acho bem complicado, cara. Eu acho que chega num nível que o Real Madrid vai acabar aceitando, que o jogador vai acabar aceitando também. Assim, se negar uma proposta boa, faz parte, né? O Auali, inclusive, está negociando a compra do Ozenheim por 65 milhões de euros. Já é uma transferência de grande porte de um jogador em alto nível. Mas o Vinícius Júnior é um cara que está lutando pela bola de ouro para ser o melhor do mundo e continuar nesse patamar. Ele indo, se ele vai, muda, a partir dali, muda o nível de contratações. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, tá certo? Se inscreve no ProGol. Vai lá, hoje, às 7 da noite, ao vivo, a gente se encontra. Beleza? Um beijo para todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.